As celebrações do Cerco de Jericó começaram na mini-basílica de Aparecida no bairro Marília em 2016. O evento acontece duas vezes ao ano, em janeiro e julho, e entrou em sua oitava edição. Começou dessa vez no dia 13 de janeiro e prosseguirá até 19 de janeiro. Todas as noites as celebrações recebem muitos fiéis. O interior do templo e o entorno dele transformam-se em uma comunhão fervorosa. Telões são montados fora da igreja. Segundo o paroco padre Davis Pedotti, o Cerco de Jericó, uma passagem bíblica, promove o avivamento da fé. Olha, com certeza o cerco tem ajudado a muitos a crescerem na fé e a muitos a recuperarem a fé permitida e a outros encontrarem, que nunca tinham tido e vieram a ter. Porque eu encontro com Jesus. Jesus está vivo e ressuscitado. O que a gente proporciona aqui é que as pessoas se encontrem com ele. O louvor, a animação, a pregação, tem um único objetivo, que as pessoas se encontrem com aquele que vive para sempre, que morreu e ressuscitou, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A oitava edição do Cerco de Jericó da Mini Basílica de Aparecida tem por tema virtudes teologais e cardeais, sendo que em cada noite há a reflexão sobre as virtudes. Proponho sempre um tema nos anos de Cerco de Jericó para que a gente possa rezar e ao mesmo tempo aprender. Então, para e passo. A gente reza e aprende. Porque só rezar fica fanático, né? Porque não tem direção. E só estudar fica frio. Uma pessoa racional, uma pessoa distante, uma pessoa que não vai para frente também. Então tem que ser as duas coisas. Rezar e estudar. A gente conhece a Deus, rezando, porque é falando com ele que a gente conhece a ele, como a gente conhece as pessoas somente dialogando, convivendo. E a gente tem informações sobre ele, estudando, ouvindo pregação, né? E meditando. Nessa edição nós estamos tratando das virtudes, como você disse, teologais e cardeais. Então todos os dias a gente medita numa virtude. Hoje nós vamos meditar na virtude da caridade. Amanhã a gente começa as virtudes cardeais. Hoje em dia não se fala tanto mais de virtude. Tanto é que se você abordar alguém na rua e perguntar quais são as virtudes, a pessoa vai ficar pensando. Hoje em dia não se fala mais das virtudes. E o padre, aqui na paróquia, está relembrando. Porque isso nunca deixou de ser verdade. Deixou de ser falado. Não quer dizer que não é verdade. Nós precisamos buscar as virtudes. Ave, 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 ave Maria.